Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal no YouTube, meu nome é Vicente Guimarães e nesse vídeo eu vou falar sobre um tema que as pessoas me perguntam muito, é empresas com dívida, como identificar? Então cuidado com isso, tá? Empresa com dívida pode ser um perigo para a sua carteira de ações. Vamos lá então? Então se você não me conhece, esse aí sou eu, eu sou doutor em economia pela UFRJ, fui consultor de empresas por 15 anos e também fui professor do universitário. Hoje trabalho como educador financeiro e também como consultor econômico em investimentos. Esse é meu site, www.vicenteguimarães.com. Te convido a conhecer o meu site e um pouco mais do meu trabalho, tudo bem? Vamos lá então? Então um dos piores problemas que uma empresa pode ter são dívidas elevadas. Isso aí realmente é um problema, é um peso para a empresa, é um peso para os acionistas da empresa, tá? Excesso de dívida pode se tornar uma bola de neve travando investimento, travando o crescimento da empresa, impedindo que você como acionista ganhe a participação nos resultados, porque a empresa vai ter prejuízo, né? O pagamento de juros da dívida vai acabar comendo todo o resultado da empresa operacional e você vai ficar sem dinheiro para você, tá? Então investir em ações de uma empresa muito endividada traz sérios riscos para você investidor. Então como você se protege? As pessoas me perguntam muito, como identificar uma empresa endividada? Então tem uma forma muito fácil. Lá no meu site www.vicentiquimarães.com tem uma parte de indicadores que é completamente gratuita, não precisa pagar nada, não precisa se cadastrar, não precisa botar e-mail, nada, é só ir lá e usar, tá bom? Essa parte aqui, tá? Então vicentiquimarães.com, você vai clicar aqui ó, nessa parte aqui, indicadores e gráficos, tá vendo? Tá? Bem aqui no meio, você clica aqui, tá? Você vai entrar nessa página aqui, ok? Você pode selecionar uma dessas empresas, você pode usar essa caixinha aqui, tá? Estou marcando aqui para você, você pode escrever aqui o nome da empresa ou o código da empresa, tá? Aí você vai ser direcionado para essa empresa. Vou botar aqui por exemplo Embraer. Então Embraer, você vai cair nessa página aqui que é a página de indicadores da Embraer, tá vendo? Tá? Primeiro indicador que eu vou ver é o indicador dívida bruta. Eu quero saber qual é a dívida da empresa. Então você vem aqui ó, indicadores informativos, tá? Vai clicar aqui. Então você vai abrir essa página aqui ó, tudo bem? Você vem aqui embaixo, indívida bruta ó, indívida bruta, você vai clicar aqui no canto direito em cima dessa figurinha aqui desse ícone do gráfico, tá? Isso aqui já é um histórico do indicador. Então já te mostra esse histórico. Se você clicar no gráfico, você vai ter uma visualização gráfica disso, que te ajuda muito mais. Olha só. Então esse aqui é um indicador dívida bruta da Embraer. O que você percebe? Você percebe aqui que a dívida da empresa vem crescendo, né? Já é um indicador que eu não gosto. Um endividamento crescente é algo que você tem que ficar com o pé atrás, tá bom? Olha aqui outro exemplo. Esse aqui é da Odontoprev. Muita gente já me perguntou se esse gráfico tava errado. Não tá errado. A dívida bruta da Odontoprev é zero. Então é zero mesmo. Então ela não tem dívida bruta. Então é tudo zero mesmo, tá? É muito mais interessante você investir numa empresa que não tem dívida nenhuma, né? Então isso aqui é o caso da Odontoprev. Odontoprev. Agora vamos para outro indicador, dívida líquida. Aqui embaixo de dívida bruta tem o indicador dívida líquida. O que que é dívida líquida? Você pega a dívida bruta, você pega o caixa da empresa, você desconta o caixa. Então é um indicador mais interessante, né? Por quê? Imagina que você deve cem reais, mas você tem cinquenta reais na carteira. Então você tem a sua capacidade de pagamento é cinquenta. Então a sua dívida é cem menos cinquenta. A sua dívida vai ser cinquenta. Então isso é dívida líquida. É a dívida menos o caixa que você possui, tá? Mesma coisa. Você vem aqui no cantinho aqui direito, clica no ícone do gráfico, tá? E vai abrir o gráfico. Olha só aqui. Você vai ter essa visualização aqui, ó. Tá vendo? Aqui a dívida líquida era negativa, que é algo bom. Dívida líquida negativa é bom. Por quê? Quer dizer que a empresa tem mais caixa do que dívida. Então fica aí negativo. Como é dívida menos caixa, a parte do caixa que é negativo fica maior do que a dívida, então fica negativo. Então isso aqui é bom, tá? É um dos poucos indicadores negativos que são bons, tá? É a dívida líquida negativa. Depois, daqui de mais ou menos 2015, né? A dívida da Embraer começou a crescer. Então a dívida líquida também começou a crescer, tá? Agora vamos ver a dívida líquida da Odontoprev. Olha só. Ela é negativa em todo o período. Porque, na verdade, a dívida líquida é o caixa, né? É o caixa negativo. Como a dívida burta é zero, é zero menos o caixa. Então vai dar menos caixa. Isso aqui, na verdade, é o caixa da empresa. É o caixa da Odontoprev com sinal negativo, tá? Mostra pra você o seguinte. A empresa não tem dívida e ela tem cada vez mais caixa. Então são duas coisas boas, tá? Agora vamos ver na Embraer o seguinte. Outro indicador, que é o indicador dívida bruta. Aí você já vem aqui, ó. Dívida bruta por patrimônio líquido, tá? É uma relação entre a dívida e o patrimônio da empresa. Também é um indicador interessante. Eu gosto, geralmente, eu gosto de ter um indicador desse abaixo de 1. Então a Embraer, aqui no caso, tá abaixo de 1, né? Aqui, em 2017, ela começou a briscar aqui o 1, tá? Mas ainda tá sob controle. Não é uma dívida tão alta assim. Mas esse indicador tem que ter muito cuidado, tá? Porque tem certas empresas que têm o patrimônio líquido muito pequeno. Ou seja, são empresas que são muito enxutas, muito pequenas, têm poucos ativos. Então, realmente, essa relação dívida bruta por patrimônio líquido tem que ter muito cuidado com empresas de alguns setores. Principalmente o setor elétrico, né? Que são setores naturalmente alavancados. Onde a empresa tem que fazer projeto de energia, de geração, de transmissão. Então ela acaba tendo, realmente, que se endividar um pouco mais. Então tem que ter um pouco de cuidado para analisar esse indicador, tá bom? Mas, em geral, ele ajuda bastante a você identificar empresas que têm dívida alta. Agora vamos ver aqui outro indicador, que é o patrimônio líquido. Ele não é um indicador de dívida em si, né? Mas eu gosto de usar por quê? Porque quando a empresa tem muita dificuldade, tem muita dívida, muitos prejuízos, o patrimônio líquido tende a cair e tende a ficar negativo. Não é o caso da Embraer, você vê que o patrimônio líquido dela tem crescido ao longo do tempo, né? Então, assim, ela se endividou, mas ao mesmo tempo ela cresceu, o patrimônio dela cresceu. Ela não foi um endividamento ruim. Tem vezes que aumenta a dívida e o patrimônio cai, né? Vamos ver um exemplo aqui, a Forja Taurus. Então, a Forja Taurus, você vê que o patrimônio dela era positivo, foi caindo, né? Devido aos prejuízos acumulados, dívidas acumuladas, pagamento de juros. Então, olha só, agora ela tem um patrimônio líquido negativo. É uma situação muito ruim, né? Empresas que estão com patrimônio líquido negativo é um dos piores indicadores que existem. É o patrimônio líquido negativo. Então, tem que ter muito cuidado com esse tipo de empresa, tá bom? Então, voltamos aqui à nossa apresentação. Então, em resumo, dívida bruta é a dívida total da empresa, tá? O ideal é que seja estável ou decrescente, né? O ideal mesmo é que seja zero, tá? Mas, se não for zero, é pelo menos que seja estável ou decrescente. Dívida líquida, como vimos, é a dívida bruta menos o dinheiro em caixa. A dívida líquida é o ideal, como foi o caso do Doutor Prev. Se não for negativo, o ideal é que seja estável e decrescente, ok? Dívida por patrimônio líquido. O ideal é que seja menor que 1. Como eu falei, você tem que ter cuidado com esse indicador, tá? Às vezes, o indicador é maior do que 1, mas a empresa ainda consegue pagar. Você tem que entender a capacidade de pagamento que a empresa tem, tá bom? E o ideal é que seja também estável e decrescente, tá? Outro indicador que eu gosto para ver dívida é o patrimônio líquido. Então, eu quero que seja positivo, eu quero que seja crescente, tá bom? O patrimônio líquido negativo é um sinal de empresas com muita dificuldade. Você tem que ficar fora desse tipo de empresa, tá bom? Então, assim você consegue saber se a empresa tem dívida, são indicadores simples de achar. Você consegue lá no meu site pesquisar e avaliar o endividamento da empresa. E aí Buffett, gostou? Dívida ou tranqueira só? Estou achando que esse Buffett é mineiro. Pessoal, deixe aí o seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos e redes sociais. Deixe seu comentário, dúvida, critica, sugestão. Me cumprimento com você a responder o seu comentário. Muito obrigado, forte abraço, tchau, tchau. Valeu.